Boa noite a todos, boa noite Carlos Torinho, o assunto de hoje nos interessa muito, vamos falar de voz, de audição e de comunicação em geral, conosco aqui, doutora Roberta Cruz, fonoaudióloga, aliás doutora, boa noite, parabéns pelo dia da fonoaudiologia. Obrigada. Que é um alerta, na verdade, pra toda a população, pra cuidar, né, dos distúrbios da voz, da comunicação, da audição. Doutora, quais são os principais distúrbios da fala e da audição? Então, os principais distúrbios da fala que acomete crianças, geralmente, são as trocas. Às vezes, a criança começa a falar e começa trocando. Então, nessa, na criança, a gente chama de deslalia, que são as trocas de letrinhas. No adulto, os distúrbios costumam ser o quê? Que às vezes atrapalha a voz, que a pessoa às vezes começa a ficar rouca, começa a ter alguma alteração vocal. Então, no adulto, às vezes, é o problema vocal que atrapalha às vezes no exercício da profissão. E as alterações da audição podem ser o quê? Que a gente mais observa no adulto é a pessoa que trabalha em ambiente com ruído, né, o operário que trabalha na fábrica o dia todo. E aí, são as alterações mais comuns, que a gente chama de perda auditiva induzida pelo ruído. Já a criança, quando ela tem alguma perda auditiva, é devido a fatores, às vezes, pós-natais e também existem os fatores pré-natais. E na infância, costuma-se ser mais complicado aí quando a criança tem uma meningite e aí pode deixar uma sequela auditiva na criança, sim. Sim. Existe alguma prevenção para a nossa audição, doutora? Para evitar essa perda auditiva? Sim, olha, para os funcionários que trabalham em empresas, hoje em dia se, hoje em dia, pensa-se muito em proteção, né? Há uns anos atrás não se falava tanto, mas hoje em dia... Mas hoje em dia tem, é legal, é exigido por lei, né? Sim, isso aí, por lei. Então, eles têm acesso a palestras, a informações, eles têm o equipamento de proteção individual, geralmente quem trabalha em ruído usa o plugue ou o concha. Então, existe essa prevenção, tem como sim. Em pessoas jovens, a nossa orientação é qual? Que evite usar fone de ouvido, com músicas numa intensidade muito elevada, durante muitas horas por dia. Quem gosta de andar com o carro todo fechado, com o som no máximo volume... Perigoso. Esses duelos automotivos, né? Isso é... A gente tem visto muito jovem com perdas auditivas em função desses duelos automotivos. Sons de cada um mais forte do que o outro, isso prejudica muito a nossa audição. Então, para os jovens, a nossa orientação é essa, que evite o fone de ouvido muitas horas por dia. Porque o que causa a perda auditiva? É o tempo de exposição ao ruído. É quanto tempo eu passo numa intensidade acima de 85 decibéis. Então, assim eu estou correndo o risco de perder a minha audição. Agora, Roberta, como que a gente cuida da voz, hein? Tem como também fazer uma prevenção para a gente não ter um problema na voz, algo mais sério, calo nos casos vocais, enfim, e cuidar para que a nossa voz esteja sempre funcionando bem. Os professores, por exemplo, que falam muito, várias horas. Então, os professores, a nossa dica é que tomem bastante água e que tenham cuidado de a preocupação em determinado momento, se puder fazer uma, umas sessões com a fono, porque aí a gente vai preparar esse profissional a dar mais, até mais, trabalhar mais o diafragma e não fazer tanta força na garganta. Como cantores, atores de teatro, né? Isso, exatamente, porque às vezes a pessoa está ali em sala de aula, então no exercício da sua profissão e ela acaba fazendo tanto esforço para falar, porque às vezes está competindo com barulho externo, porque às vezes há muito barulho interno também e para reforçar e chamar atenção para si, a pessoa acaba elevando o tom de voz e acaba fazendo o que? O que a gente fala de mau uso da voz. O que causa as alterações vocais é exatamente esse comportamento que a gente chama de abuso ou mau uso vocal, que é usar a sua voz numa intensidade inadequada, numa situação que exige isso. Então, a nossa orientação é que, além da hidratação, que assim que for possível, que procure pelo menos, se não há nenhum problema instalado, que procure uma fono, porque a gente vai trabalhar a coordenação fonorespiratória, nós vamos ensinar exercícios que a pessoa pode fazer durante o dia, nos intervalos das aulas. A dica para os professores que gostam de tomar um cafezinho nos intervalos das aulas é que também tome muita água, porque a cafeína resseca as pregas vocais. O segredo é hidratar a voz. Hidratar. Pessoa que trabalha no ar-condicionado. Sim, aqui por exemplo no estúdio, televisão, pessoal de Vitória. Hidratando o tempo todo, porque o ar resseca muito as pregas vocais. Bom, já chegando ao final do nosso bate-papo, doutora, uma pergunta. É possível ter uma voz bonita? Quem não está muito satisfeito com a sua voz, gostaria de ter uma voz mais bonita, mais envolvente, mais aveludada, digamos assim. É possível com fonoaudiologia? É possível. A fonoaudiologia trabalha, né, essas técnicas vocais, trabalha exercícios de relaxamento, exercícios para quem é orador, para quem dá muita palestra. É, a fonoaudiologia trabalha muito a questão da, da saúde vocal. Então, a partir do momento que a pessoa está com a voz preparada, com a voz bem colocada, ele acaba, né, tendo uma, um bom desempenho. E aí é possível, sim, é possível. Algumas queixas que a pessoa apresente, a gente tem como, às vezes, trabalhar em cima do que a pessoa necessita. Doutora Roberta, muito obrigado e, mais uma vez, parabéns pelo dia da fonoaudiologia. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Ok. Bom, Turinho, voltamos à vitória com você, uma boa noite, excelente final de semana e, é claro, excelente saúde vocal. Até mais.